Na madrugada desta terça-feira 3 de dezembro, um homem de 64 anos morreu após o caminhão que dirigia tombar na rodovia MG 188, próximo à entrada da empresa Ercal, no município de Coro Mandel. O acidente ocorreu por volta das 4 horas e 30, no quilômetro 331. Ao chegarem ao local, os bombeiros depararam com um caminhão Mercedes-Benz 1620, com placas de Coro Mandel, tombado sobre a pista de rolamento, no sentido decrescente. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a guarnição constatou que o caminhão transitava pela rodovia MG 188, no sentido Coro Mandel-Avazante, quando o motorista se deparou com uma árvore caída sobre a pista de rolamento. Na tentativa de desviar da árvore, o condutor realizou uma manobra para a esquerda, perdendo o controle direcional do veículo. O caminhão em seguida colidiu com uma placa de sinalização, existente no sentido crescente, tombou sobre a pista de rolamento e colidiu novamente em um barranco localizado na área de domínio do DRMG, no sentido decrescente. A carga de fertilizantes ficou espalhada pelo local, causando transtornos, com trânsito fluindo meia-pista. Equipes de limpeza e sinalização foram acionadas para evitar novos acidentes. Os policiais isolaram o local e acionaram a perícia criminal. O veículo transportava cerca de 11 toneladas de fertilizantes, que seriam entregues em uma fazenda da região. Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens, exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros de Patrocínio para o Resgate. No local, já se fazia presente uma ambulância do SAMU da cidade de Coromandel que constatou o óbito do condutor. Um rapaz de 30 anos, que estava como passageiro, já havia sido socorrido com vida para o pronto socorro de Coromandel. O Corpo de Bombeiros realizou a supressão da árvore, sinalização e segurança do local até a chegada da PRV. Após os trabalhos da perícia técnica, foi realizada a retirada do corpo da vítima com utilização de técnicas de salvamento veicular pelos bombeiros. O Corpo de Joaquim Nogueira de Lima, de 64 anos, foi recolhido pela funerária de plantão e encaminhado ao Instituto Médico Legal, IML, de patrocínio. A carga de fertilizantes ficou espalhada pelo local, causando transtornos no trânsito, que fluía somente em uma pista devido ao acidente. Equipes de limpeza e sinalização foram acionadas para evitar novos acidentes. Após a necrópsia no IML de patrocínio, o corpo da vítima foi liberado para a funerária São Vicente de Coromandel, onde será sepultado.